Joia, senhores! Começamos capítulo 10 hoje, né? A internet e seu potencial para suportar ou mudar estratégias de negócios. A ideia desse capítulo, ele foi montado originalmente pensando numa internet que não é a internet que muitos de vocês veem hoje, ou que talvez a maior parte da sociedade veja hoje. Vocês vão perceber aqui que quando eu pensei isso aqui, esse capítulo já está por aí há pelo menos uns sete, oito anos, a gente estava pensando na internet ainda com vista numa tela grande, uma tela de computador. Definitivamente, um capítulo que falta nesse livro é um capítulo que trate do que acontece com a forma como empresas podem se relacionar com seus clientes e com seus fornecedores, enfim, pode se relacionar com a sociedade de uma forma geral a partir do momento em que a gente leva não só a internet no bolso, mas enfim, a gente está conectado o tempo todo. Então, entendam isso, quer dizer, na maior parte da discussão que nós vamos fazer é uma discussão que eu diria que no caso das empresas, do lado da empresa ainda é o que acontece, normalmente o funcionário da empresa, salvo o vendedor que está na rua e que usa o dispositivo móvel dele como uma forma de interagir com os clientes e com a própria empresa, o funcionário que está dentro da empresa, está trabalhando a partir do seu posto de trabalho, ainda está, em geral, na frente de uma tela grande. As telas de celular, elas têm a grande vantagem de nos permitir de repente essa, enfim, estar com o computador na mão o tempo todo, mas elas têm a desvantagem de que é pequenininho. Aqueles de vocês aí que acessam o Moodle pelo celular, dá para fazer, dá para interagir? Claro que dá, mas não é a mesma coisa. Então, pensem aqui que o que nós estudamos nesse capítulo ainda está pensando numa internet em tela grande que vai aos poucos deixando de ser a principal forma das empresas interagirem com seus clientes e, em alguns casos, das empresas interagirem também com seus, inclusive com seus funcionários, quando eles estão fora da empresa. Para a gente entender como a internet chegou aonde ela chegou e é o que ela, de fato, é hoje, a gente tem que pensar um pouquinho na história dela. Como é que começou a internet? Você já deve ter ouvido essa história em vários momentos e de diversas fontes e talvez até com diversas ênfases diferentes. Mas como é que começou a internet? Os militares americanos, preocupados, numa época da Guerra Fria ainda, a gente tem uma tendência a imaginar que a internet é uma coisa relativamente recente. Talvez para vocês já seja uma coisa da vida toda, mas de qualquer forma nós estamos falando aí de... A maior parte das pessoas pensa em internet como algo que aconteceu nos últimos 20 anos. Mas as primeiras mensagens que foram trocadas pela internet foram trocadas em 1969. O homem estava indo à Lua e estava começando a se conectar via internet. Então nós estamos falando aí já de uma história de 50 anos praticamente, 40 anos. E, portanto, não é algo que começou ontem. Começou na época da Guerra Fria. Os militares americanos tinham uma preocupação grande com... Principalmente na época com a União Soviética, com os russos. Os russos e aqueles que se alinhavam em torno daquela força, que a gente tinha duas forças no mundo. E para os militares, parecia que construir redes de computadores que fossem muito centralizadas, ou que tivessem um ponto central, tornariam essas redes muito vulneráveis, porque facilitariam que alguém, quer dizer, que o seu inimigo, jogasse um míssil em cima daquele ponto central e assim acabasse com a rede inteira. Então, do ponto de vista dos militares, era muito importante que se desenvolvessem protocolos, enfim, estruturas e infraestruturas tecnológicas que fossem mais resistentes. Talvez resistente não seja nem a palavra, tem uma palavra mais bonita para isso, resilientes a uma guerra, por exemplo, e a ataques a pontos específicos. O que significa resiliência? Significa a capacidade de um ente se recuperar e passar a atuar de uma forma minimamente aceitável a partir de condições diferentes das que existiam antes. Então, os militares queriam essa rede resiliente, essa rede que pudesse sobreviver a ataques nucleares, por exemplo. Basicamente, essa foi a especificação que os militares fizeram quando eles, obviamente, sem ter o know-how para desenvolver essas redes, foram atrás de quem poderia fazê-lo. E quem estava lá para poder desenvolver redes para os militares? Em geral, as universidades. Os militares começaram a financiar projetos em universidades americanas que permitissem, então... Daniel, não compita comigo aqui, senão minha voz acaba antes da aula. E você vai ficar eternizado nessa gravação aqui depois, olha só. Eles começaram a financiar diversos projetos em várias universidades americanas, muitas delas trabalhando em conjunto, inclusive para tentar fazer isso. E é claro que os professores e pesquisadores dessas universidades estavam preocupados em atender aquela demanda do seu cliente, digamos assim, os militares, porque afinal de contas eram eles que estavam pagando a conta. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam vendo que, ao fazer isso, eles também podiam resolver uma série de problemas que eles próprios tinham, de melhorar a conexão entre diferentes universidades e permitir, assim, um intercâmbio maior de informações, de conhecimento entre pesquisadores de um lado e de outro. Então, houve um alinhamento de interesses, de um lado os militares financiando, de outro lado universidades e pesquisadores tentando desenvolver. O alinhamento é parcial, obviamente os objetivos dos militares, no fundo, são diferentes dos objetivos dos acadêmicos, mas existem aí no meio do caminho interesses comuns que fazem eles caminharem na mesma direção. Junto com eles ainda aparecem, quer dizer, essa ideia de uma rede sem um cérebro central, ela também é muito, vamos dizer assim, aprazível a um grupo que, a princípio, seria justamente um grupo oposto aos militares, né? Aqueles que querem, inclusive os anarquistas, né? Alguém que quer um mundo sem um controle central. Então, nesse ponto, toda a contracultura da década de 60 no mundo, porque vocês devem já ter lido sobre movimentos, não sei se a gente pode chamar exatamente de movimentos revolucionários, mas aqueles movimentos todos que aconteceram na França em 68 e nos Estados Unidos, o próprio movimento hippie, né? Esses movimentos todos viram naqueles primeiros conceitos de internet uma forma de fazer com que as pessoas pudessem ser mais livres, né? Atuar mais livremente, atuar inclusive anonimamente e tudo mais, quer dizer, foram forças que se juntaram às outras, se vocês olharem para quem viu lá os piratas, eram os piratas do Vale do Silício, como é que era o nome daquele filme? O filme da década de 80, 90, né? Se vocês virem lá, as cenas que mostram lá os Steve Jobs da época, de um lado, até o Bill Gates estava do lado dos nerdzinhos, né? O Bill Gates acho que nunca foi muito, vamos dizer, da contracultura, mas o Steve Jobs, você vai notar lá, as grandes ideias dele surgiam no meio de muita fumaça, né? Tinha muito cachimbo ali no meio daquela história toda, né? Então, vários grupos, cada grupo com seus interesses, cada um puxando, eu sempre digo assim que a evolução tecnológica, nas mais diversas áreas, ela é algo que surge, a gente sempre tem uma ideia assim de que as coisas acontecem da cabeça de um inventor, que o cara inventa sozinho, que acendeu uma lâmpada ali na cabeça dele e deu um insight, as coisas acontecem. Não, normalmente tem muitas forças envolvidas, em muitos casos forças antagônicas que estão puxando em direções diferentes ou forças que umas estão surfando nas ondas criadas pelas outras, né? Então, os militares estão fazendo uma coisa com uma intenção, mas tem lá um outro movimento que está tentando, opa, eu posso usar isso aqui para um outro fim, né? E o curioso de tudo isso é que a internet, para ser, então, sem um cérebro central e lá com a intervenção, com a participação dos acadêmicos que não tinham necessariamente um interesse econômico maior e com a participação aí de todo o movimento hippie e, vamos dizer, no Vale do Silício, tá? Vale do Silício não era Vale do Silício desde o início, né? Aquilo ali é uma das regiões onde, inclusive, o movimento hippie floresceu, né? E essas ideias impregnaram também a internet, essa questão da liberdade e tudo. Isso tudo fez com que, pelo menos até a metade da década de 90, não houvesse espaço comercial dentro da internet. Qualquer pessoa ou qualquer grupo que tentasse usar, tentasse colocar na internet algum interesse comercial era rechaçado por aqueles que dominavam esse espaço, os acadêmicos e, enfim, aqueles que já estavam por ali, né? Foi só na segunda metade da década de 90, praticamente, que as empresas começaram a conseguir desenvolver alguma relevância e a ter algum espaço dentro da internet. mas, mesmo assim, essas empresas que chegaram ali tiveram que se ajustar a um modelo que já estava concebido, já tinha uma cultura na internet que era a cultura do aqui tudo é de graça. Para quem tem uma visão econômica um pouco mais tradicional, a gente logo lembra, né? Não existe almoço de graça. Alguém vai acabar pagando a conta em algum momento. E como é que alguém paga a conta num mundo em que tudo tem que ser de graça? Como é que as empresas conseguiram fazer os seus interesses econômicos se apresentarem dentro de um espaço em que, a princípio, pelo menos no primeiro momento, não era possível, não era viável cobrar por nada. Anúncios, mas o próprio anúncio já é comercial demais, tá? Isso foi chegando depois, os banners e tudo mais, né? Mas, no começo, o empresário é esperto, né? Ele diz assim, não, eu vou entregar de graça. E-mail de graça para vocês. Eu dou o e-mail de graça, mas eu, o conteúdo, o que você colocar nesses e-mails, eu quero dar uma xeretada lá, né? Nós fomos, eu sempre digo assim, nós fomos vendendo a alma para o diabo aos poucos. Não foi, não é agora que a gente está fazendo isso. Ele já começou na década de 90, quando o Hotmail, começou a entregar o Hotmail, foi o primeiro serviço de e-mail gratuito, né? No mundo. Não fez propaganda nenhuma, ou pelo menos nenhuma propaganda mais aberta, outdoor, essas coisas na época. Sabe o que ele fazia? Ele colocava, ele deixava você mandar a tua mensagem, né? Você que já era um usuário do Hotmail, e na última linha da mensagem aparecia assim, alguma coisa como, se você também quer ter um e-mail grátis, clique aqui, né? Em outras palavras, o Hotmail já na década de 90 percebeu que cada usuário podia ser também um vendedor, né? E quando nós usávamos um e-mail gratuito do Hotmail, nós estávamos ao mesmo tempo divulgando aquele produto para os nossos amigos, né? Se os nossos amigos diziam, poxa, se o Alexandre está usando isso aí, vamos supor que ele tivesse uma boa imagem a meu respeito, né? Se o Alexandre deve estar usando isso aí, isso aí deve ser coisa boa, vou usar também, né? E eu não tinha falado nada, mas a última linha do meu e-mail sempre aparecia lá, né? Se você também quiser um e-mail, não era essa a frase, mas, enfim, era alguma coisa que levava, era como se tivesse um bannerzinho lá embaixo, né? Aí vieram também, temos banners, enfim, houve um movimento, hoje nós estamos completamente à vontade com a internet, com as mais diversas formas de se ganhar dinheiro na internet, mas se vocês forem notar, ainda hoje, a maior parte das empresas bem-sucedidas na internet não nos vendem de nada diretamente. Em muitos casos, elas aprenderam que, bom, se o usuário quer algo de graça, eu dou algo de graça para ele, mas eu cobro um preço que às vezes ele nem percebe, né? Eu faço ele trabalhar para mim, já discutimos isso várias vezes aqui, mas eu posso fazer o usuário trabalhar para mim, quando o usuário é o gerador do conteúdo no meu site. Eu, no extremo, eu transformo o usuário no meu produto, que eu acho que é o que a gente acaba sendo na maior parte dessas redes sociais, por exemplo. Nós deixamos de ser, inclusive, nós somos também o usuário, nós somos também o cliente, mas nós somos clientes só um produto, porque nós somos clientes no sentido que nós, de alguma forma, usufruímos daquela informação que está sendo gerada e que está nos sendo proporcionada e, ao mesmo tempo, nós somos o produto que nós somos a informação que está sendo passada adiante para os nossos amigos, para os nossos contatos. E nós somos esse produto, essa mercadoria, porque à medida que a gente interage com outros, a gente vai deixando rastros, como nós comentamos em outras aulas anteriores, que podem ser usados pelas empresas para nos conhecer, eu vou chamar entre aspas aqui, melhor, porque esse conhecer melhor envolve ter dados a nossos respeitos que permitam a essas empresas nos oferecer ou nos oferecer diretamente serviços, que seria aquele caso em que as empresas estão fazendo aquilo que já tradicionalmente faziam, deixa eu tentar entender o meu cliente para vender algo que esteja mais próximo do que ele quer ou, ainda mais sofisticado que isso, nos vender como produto, deixa eu entender o que esse cliente ou como é que essa pessoa se comporta, quais são os interesses dela para poder entregá-la ou entregar essas informações para alguém que queira vender alguma coisa para ela. Bom, dentro desse cenário, eu normalmente acho que o fato de a internet ter começado lá atrás com esse pensamento mais anarquista, um pensamento de liberdade, nos acabou trazendo uma situação antagônica, nós estamos hoje quase que numa situação que me parece quase que oposta, em que ao buscar liberdade, ao buscar, não, aqui é tudo de graça, não venha trazer produto aqui para dentro porque nós queremos que esse aqui seja um espaço de interação entre as pessoas, nós transformamos a internet no sonho de, não é o sonho de consumo, é o sonho de venda de qualquer empresa. Hoje as empresas investem muito mais em, não só em divulgar os seus produtos, mas em realizar os seus negócios pela internet do que em outros canais tradicionais, é por isso que muitos dos canais tradicionais estão minguando, a gente está vendo a televisão perder o destaque que já teve no passado e outras tecnologias de mídia usadas para propaganda e para o marketing no passado perderem relevância em relação à própria internet. Mas isso tudo de alguma forma é resultado de coisas que aconteceram lá atrás. É por isso que eu digo quando a gente volta lá no capítulo 1 e vai falar e a gente relembra lá aquela questão da visão gradualista e da visão radicalista do mundo e a gente pensa assim nós hoje o mundo parece que evolui tão rápido que a gente não tem tempo de olhar para trás a gente só pode olhar para frente. Mas como é que a gente vai olhar para frente se a gente não entender por que as coisas são desse jeito? Ao entender um pouquinho melhor por que as coisas são de graça na internet em geral? É por causa disso que eu acabei de relatar para vocês. Se a internet tivesse começado com as empresas e não com os militares e com os acadêmicos o começo seria diferente a gente pagaria desde o início mas talvez como quando eu digo que nós no fim das contas o resultado talvez não tenha sido bem aquilo que os primeiros românticos sonhadores da internet queriam talvez se a gente estivesse pagando desde o início a gente tivesse um comportamento diferente com relação à internet. A gente dissesse por exemplo para um Facebook não, você não pode ficar xeretando meus dados. A gente dissesse para um Hotmail ou para qualquer outro Gmail ou quem quer que nos entregue e-mails de graça não, eu prefiro pagar. Eu prefiro pagar lá 10 reais, 20 reais por mês sei lá o que você for me cobrar mas eu não admito que você fique fuçando dos meus dados para depois repassar essa informação para outro sem eu saber para quem você está passando e por que está passando. Talvez ficasse barato pagar por esses serviços. Mas enfim é a direção em que a gente foi e nós só podemos construir um futuro a partir do passado e do presente que nós temos. Então a gente não pode eventualmente ao perceber que determinadas decisões que foram tomadas por nós ou por outros antes de nós não foram as mais adequadas nós até podemos fazer os nossos movimentos para tentar colocar as coisas de novo dentro de algum rumo que a gente considere mais razoável mas ainda assim o futuro é sempre em algum grau e em um grau forte consequência do passado também. Bom, feita essa primeira então discussão aqui sobre quem foram as forças que de alguma forma afetaram o que é a internet e vejam que o capítulo continua sempre aqui essa figura 10.1 fica na imaginação de vocês por enquanto prometo que está inclusive na minha nem pensei exatamente como é que vai ser essa figura mas a ideia dessa figura 10.1 seria uma figura em que eu conseguisse colocar esses diversos atores que de alguma forma contribuíram para que nós chegássemos onde chegamos ali não seria um cabo de guerra porque um cabo de guerra normalmente é alguém puxando a corda para um lado e alguém puxando imediatamente na direção contrária esse aqui seria um cabo de guerra múltiplo em que diversos grupos com diversos interesses cada um puxando um pouco numa direção em alguns casos até fazendo força na mesma direção do seu inimigo porque diz opa por enquanto nós caminhamos juntos ali na frente a gente se separa acabaram nos levando a ter o que nós temos hoje. Bom as empresas hoje é claro estão eu diria assim no paraíso com relação às possibilidades da internet porque a internet coloca na mão delas uma série de vantagens que nós vamos discutir aqui ao longo desse capítulo e que de certa forma já discutimos ao longo da maior parte do livro mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado tem algumas coisas que não são assim tão simples e tão fáceis quanto parece é claro que as empresas talvez a primeira coisa que vem é na cabeça de um empresário quando ele diz bom tenho essa nova ferramenta que nem é tão nova assim pelo menos 20 anos já na mão dos empresários o que ele pode pensar vou vender pela internet mas vender pela internet é simplesmente montar um site e sair vendendo quais são os desafios envolvidos aí o que a gente precisa fazer para que essa venda de fato aconteça eu tenho que pensar numa forma de pagamento não sei se o pagamento online ou pagamento da forma que for e pagamento é algo que incomoda a maior parte das pessoas ainda pela internet esses dias eu aliás eu me senti assim de alguma forma orgulhoso porque o meu cartão de crédito nunca tinha sido clonado até duas semanas atrás eu comprei alguma coisa pelo Mercado Livre dois dias depois eu apareceu lá um gasto numa outra empresa que não era um gasto meu eu tive que felizmente chegou pelo celular ali e me falou eu liguei logo para ele e falei isso aí não é um gasto meu daí o cara falou olha os bancos já desenvolveram agora inclusive uma ferramenta adicional que eu não sabia porque eu estava relativamente despreocupado porque nunca tinha acontecido diretamente comigo mas olha você pode usar um cartão de crédito virtual a gente gera para você um número de cartão de crédito e gera aquele código verificador atrás para cada compra que você for fazer em locais onde você tem alguma dúvida eu não estou colocando questionando de forma alguma que o Mercado Livre diretamente eu não sei qual é o mecanismo que ele usa eu imaginava que eu interagia direto com o Mercado Livre e tal de uma forma que nem os funcionários eventualmente do Mercado Livre tivessem acesso salvo aquela informação mas de alguma forma e também não sei nem se foi aí que vazou mas a coincidência foi essa foi logo depois de ter comprado alguma coisa no Mercado Livre eu seguramente eu não usaria o cartão de crédito para comprar de uma empresa que eu não conheço essa é uma discussão que vai aparecer um pouquinho aqui na frente a gente tem um dos desafios do uso do comércio eletrônico e da internet para que as empresas interajam com seus clientes é que lojas físicas de uma forma geral elas tem algo a perder a sua reputação quando algo dá errado então lojas físicas tem motivos para tentar evitar que os seus clientes tenham algum tipo de sabor porque sabem que isso aí vai repercutir na sua imagem bom eu acho que o Mercado Livre por exemplo também tem esse tipo de preocupação e muitas das lojas das maiores na internet tem esse tipo de preocupação também porque elas uma das coisas que elas vendem além do produto é a imagem delas as pessoas vão comprar de mim e não de outras fontes na própria internet porque sabem que eu tenho uma reputação azelar e que eu não vou fazer nada de errado que possa de alguma forma causar prejuízo para o cliente porque a hora que eu fizer isso eu causo prejuízo para mim mesmo porque ele vai denegrir a minha ele pode vir a denegrir a minha reputação então eu estava inclusive relativamente despreocupado até porque eu disse não estou negociando aqui com uma lojinha que eu nunca ouvi falar um site que eu entrei obscuro que eu entrei na internet que está ali hoje e que pode não estar ali amanhã eu estou falando com alguém que mas enfim então nós essa questão o pagamento é um desafio desculpe o que você tinha falado a entrega a entrega é um desafio a questão da logística principalmente se nós estivermos falando aqui de produtos físicos para comprar é um clique mas e para entregar lembrem que quando a gente vai comprar algo em uma loja física essa loja recebeu aquele mesmo produto que nós vamos comprar sei lá dezenas ou centenas de outras pessoas também vão comprar naquele mesmo lugar então chegou um caminhão lá ou chegou lá um meio de transporte maior que deixou muitos itens foi uma entrega só para para abastecer as compras de muitas pessoas quando a gente compra pela internet se o produto tem que ser entregue na nossa casa significa que um veículo vai ter que se deslocar até a nossa casa para fazer essa entrega não estamos falando só do tempo gasto para chegar até um destino que é um destino que não é repetido então não é otimizado destinos que são feitos com frequência a gente encontra o melhor caminho todos vocês devem ter o melhor o caminho mais rápido mais direto para chegar na universidade seja ele a pé de ônibus de carro do jeito que for vocês já tentaram acertar e erraram agora vocês tem o caminho que vocês dizem é por ali que eu tenho que ir porque é o jeito mais rápido mas se a gente vai num lugar que a gente não vai com frequência a gente não tem esse caminho então tem uma questão de otimização isso até hoje a gente está começando a conseguir resolver melhor com todos os mecanismos de otimização que a gente consegue fazer com o uso de GPS e ferramentas da própria mapas na própria internet que nos ajudam a nos deslocar pela rota mais rápida mas não deixa de ser um problema e fora isso tem o fato que eu estou levando para cada cliente pontualmente é uma entrega muito pulverizada e essas entregas pulverizadas acabam tendo um custo que não deve ser considerado desprezível é um custo que em muitos casos é um custo elevado mas você tinha falado de alguma coisa antes Rodrigo não era de logística também não lembra mais somos dois esquecidos então vamos lá então mas sem dúvida nenhuma a questão de logística tem uma coisa que eu chamo na logística a gente fala muito numa questão que a gente chama de problema da última milha eu deixei em amarelinho aqui também para discutir isso o que é a questão da última milha é justamente isso é fácil você trazer mercadorias por exemplo de São Paulo até Curitiba num caminhão a hora que chega em Curitiba e você tem que começar a atender as entregas para cada cliente individualmente é que acontece aquela pulverização aquela esse desmembramento que a gente chama da última milha porque são os últimos quilômetros as últimas milhas que vão exigir que alguém vá fazer uma entrega na sua casa essa entrega provavelmente não vai ser feita num caminhão a não ser que seja um produto muito grande em geral pode ser que o produto que você comprou pela internet que veio às vezes sei lá da China ou dos Estados Unidos ou pelo menos de São Paulo que ele acabe sendo entregue na sua casa de bicicleta ou de moto quer dizer um veículo pequeno para justificar aquela entrega mais pulverizada mas ainda assim hoje ainda temos em geral um humano envolvido nisso você já deve ter visto aí na internet nos Estados Unidos por exemplo a Amazon ensaiando essa entrega com drones que é uma solução que reduz o custo comparativamente a você ter uma pessoa se deslocando até a casa da pessoa para fazer entregas de itens menores ou reduz reduz hoje ou vai reduzir ainda no futuro à medida que isso aí ainda se tornar mais fácil de ser feito mas é uma solução que inclusive às vezes tem características locais aqui no Brasil a gente pode ficar na dúvida se esse drone ia chegar no lugar certo se ele não ia ser abatido no caminho ou se ele não ia ser no mínimo sequestrado no caminho ou se a mercadoria não ia ser sequestrada no caminho porque a gente não tem aquela situação que a gente vê em muitas cidades dos Estados Unidos por exemplo que você deixa a mercadoria na porta um computador na porta da casa do cidadão deixa às 8 horas da manhã e ele às 5 horas da tarde quando ele chegar em casa ele põe para dentro aqui a gente sabe que provavelmente isso aí não ia funcionar salvo se o ladrão estivesse achando isso aqui é uma pegadinha não vou levar isso aí porque alguém está armando para mim então tem essa questão de segurança que também já mencionamos então ainda temos essa questão aí nós temos vantagens e desafios uma vantagem da venda pela internet é que você pode vender algo mais ajustado a necessidades específicas vamos discutir isso bastante também já era o tópico do capítulo 9 onde a gente falou na intimidade virtual com o cliente mas aqui nós também vamos voltar um pouco a essa questão de a vantagem de você fazer uma venda aqui no fim das contas é a venda de uma encomenda o produto não tem que estar pronto para você entregar imediatamente para o cliente porque no mínimo o cliente espera que haja um tempo de deslocamento para fazer a entrega então tem essa vantagem que você pode fazer ajustes e tornar esse produto mais próximo daquilo que o cliente realmente precisa mas existe essa desvantagem de que muitas vezes até uma desvantagem cultural para a roupa as pessoas querem provar então e se ela quer provar e se ela comprar pela internet tem uma barreira inicial pode ser que depois que ela comprar a primeira vez pela internet pelo menos para produtos parecidos ou para repor um igualzinho ela faça assim mas é possível até que em muitos casos a gente tem que usar modelos híbridos eu uso a internet para vendas de reposição e uso alguma outra possibilidade que traga mais a presença uma presença física para um primeiro contato por exemplo vocês pensarem aí na na Natura e na Avon que são empresas que vendem cosméticos para comprar um produto que a pessoa já comprou e gostou basicamente você só precisa do código e me diga me mande mais do mesmo mas para comprar um produto pela primeira vez dificilmente a pessoa vai comprar pela internet então empresas como essas provavelmente teriam que pensar em estratégias como eu chamaria aqui estratégias híbridas em que elas fazem vendas pela internet pensando principalmente na reposição de itens que as pessoas gostarem que querem comprar uma segunda vez mas para os lançamentos para produtos que para o primeiro contato com o produto eles podem ter por exemplo quiosques em shopping centers que possibilitem um primeiro contato vamos lá agora alguns bons motivos para usar a internet primeiro uma questão de concentração do foco no cliente quando eu vou vender pela internet eu estou construindo como a gente já viu no capítulo anterior eu estou construindo um diálogo com o cliente porque eu ofereço mesmo que eu ofereça opções já completamente definidas tem a versão A a B e a C do produto na hora que o cliente escolhe eu quero a opção C ele está conversando comigo ele está dizendo eu gosto mais da C e eu posso eu posso inclusive uma das coisas interessantes é que pela internet eu posso mudar isso aí fazer quase como como se fosse uma pesquisa de mercado de novo digamos uma hora do dia eu deixo aquelas três opções na hora seguinte eu inverto um pouquinho muda até a posição que elas estão na tela para ver se quem está escolhendo a opção C não está escolhendo só porque ela é a mais da esquerda ou mais da direita ou o que quer que seja às vezes até tem sabe tem uma série de coisas aí que são diferentes quando a gente passa a usar uma uma vamos chamar uma mídia diferente uma plataforma diferente para vender por exemplo existem estudos lá desde a década de 90 dizendo que a hora que você vai montar um website isso aí vocês tem aí depois disciplinas em que vocês vão discutir interface homem computador e tudo mais onde é que a gente bate o olho primeiro quando a gente olha para uma tela de computador ou quando a gente olha para a tela do celular na parte de cima na parte de baixo no centro depende se for uma página de texto na parte de cima e na esquerda por uma razão óbvia nós para nós para nós para eu digo assim nós ocidentais brasileiros ou ou falantes de qualquer língua que se escreva da esquerda para a direita e de cima para baixo é provável que se nós é provável não seguramente se nós fôssemos de uma cultura sei lá de um país de língua árabe já seja diferente uma coisa que vocês podem tentar ensaiar aí eu não sei se ainda se ainda funciona desse jeito mas eu lembro que eu eu fazia isso de vez em quando pegava o google e mudava o google para árabe o wikipedia também faz isso é você muda você pega uma página dessas de um site desse e mude por exemplo uma língua como árabe que é uma língua que é que se escreve da direita para a esquerda você vai ver que um monte de elementos gráficos inclusive mudam de posição por quê? porque esses caras estudam o que as pessoas olham primeiro se você olhar entrar na página do google onde que vai estar o logo do google num primeiro momento para nós aqui no canto superior esquerdo tudo bem ele tem uma página que é bem centralizada eu concordo acho que o giovanni disse ali aonde que você olha primeiro se for uma página com com desenho ou só com uma imagem o centro é muito importante então numa página do google que vai aparecer só aquela a caixinha de busca com o logo em cima isso vai estar no centro mas se tiver mais coisa ele põe o logo lá em cima se tiver texto ele põe o logo na esquerda em cima porque a gente olha de lá para baixo então ele quer que você veja a marca dele seja como tem tem alguma é tudo muito pode parecer pode parecer de fato é muito óbvio mas às vezes o óbvio precisa ser estudado precisa ser dito porque se alguém não pensar nisso a gente faz diferente tá então concentrar o foco no cliente desenvolver atividades voltadas a retenção fidelização de clientes de que forma que uma interação com o cliente pela internet é melhor para a retenção de clientes do que uma interação numa loja física ah o Wilson é só olhar para ele lá que ele para de conversar lá e vocês viram que hoje eu estou por crime aqui você também você ficou por história aqui ó daqui a daqui a 3, 4 anos quando o pessoal estiver vendo esse vídeo eles vão dizer aquele cara meu veterano olha o cara era um mala só ficava de bate-papo lá no fundo da sala o pior é que agora não lembro a pergunta que eu tinha feito para você você lembra ainda? você também não lembra? alguém lembra? vamos ver se alguém estava prestando atenção na aula o Wilson a pergunta é a seguinte como é que eu faço de que forma que eu obtenho uma melhor retenção de clientes pela internet do que eu obteria numa loja física? mas isso ele não não dá para oferecer na loja física também? tem que andar tem que andar até a loja você está quer dizer você está me dizendo que a vantagem da loja física é que o cara fica sentado na poltrona dele aqui só clicando e comprando é isso? é essa essa é desgraça vocês assistiram aquele filme aquele desenho animado do robô lá eu robô vocês viram aqueles caras todos naquelas pranchas assim surfando é, mas não o óleo os humanos né eles lá só clicando né tudo grandão né oi? só piscando o olho né aliás nem precisa piscar o olho só de olhar o brilho do teu olho ele já sabe o que você quer né quer dizer que você é um preguiçoso impaciente passar frio né comprar essas coisas tem muita coisa que a gente tem que pensar o seguinte tá quantas vezes que o cidadão inclusive ou ele diz assim eu não vou comprar pela internet antes de ver esse produto ele vai na loja física vê o produto mas ele compra pela internet porque às vezes é mais barato né você vai lá ver tudo mas na internet tá mais barato você experimenta ali depois compra pela internet a gente sempre tem que ver tem muita empresa que desenvolve uma estratégia dupla tem a loja física às vezes que sabe que aquela loja ajuda a vender mais pela internet ou tem a loja na internet que sabe que o cliente olha lá e depois vai comprar na loja física dela mas tem que tomar cuidado pra não acontecer assim do cliente olhar na tua loja física e comprar na loja virtual do outro ou olhar na tua loja virtual e comprar na loja física do outro mas de novo a questão da retenção do cliente é que eu consigo desculpe Gustavo eu já falei pra vocês aqui que a Amazon a Amazon quer ser a loja que vende tudo quando ela diz que ela quer ser a loja que vende tudo é muito mais assustador do que parece não quer dizer que ela que é a loja que vende de tudo ela quer ser a loja que vende tudo em outras palavras ela quer ser a única loja nesse planeta é assustador porque a gente não gosta de monopólio definitivo assim porque esses monopólios muito grandes significam que a gente fica totalmente dependente daquele fornecedor mas eu diria nessa estratégia de ser a loja que vende tudo a Amazon nos dá muitas lições que podem ser aprendidas do site deles não entrem no site dele só no Brasil não entrem no site americano vejam o quanto ela estabelece ali formas de conhecer melhor o cliente a partir do que ele já comprou se eu entrar na Amazon aqui eu compro muitas vezes eu compro na Amazon até coisas assim relativamente simples mas porque eles já colocaram na minha cabeça essa história de coisas difíceis de encontrar você não sabe nem onde procurar procure na Amazon que aqui a gente vai ter em muitos casos não é nem que eles vendem direto eles viraram um shopping center no qual um monte de outras lojinhas estão lá embaixo então quando eu vou para um congresso alguma coisa assim às vezes eu estou indo vou para os Estados Unidos e basicamente a Amazon o lugar deles ainda é eles ainda não são a loja de tudo no mundo inteiro mas nos Estados Unidos eu diria eles estão muito próximos de chegar lá aí eu vejo lá onde é que eu vou ficar e tudo mudo o meu endereço digo para entregar no hotel onde eu vou ficar tem uma grande vantagem normalmente você vai para um congresso aqui dentro do Brasil aqui a gente sai vai ficar três dias lá um dia voando para lá três dias no congresso não tenho tempo para e nem é o propósito eu estou indo a trabalho não tenho tempo de ficar pernando por loja procurando coisas mas na loja que vende tudo você encontra de fato você encontra tudo e ele manda para onde você que pedir para ele mandar mas o mais curioso é que se eu procurar aqui eu tenho então eu compro da Amazon desde 2007 se eu entrar na Amazon e pensar assim puxa eu comprei uma vez isso aqui de onde será que eu comprei se eu entrar na Amazon eles tem o histórico de tudo que eu comprei lá até hoje e se eu chegar lá eu clico em cima você quer comprar isso aqui de novo às vezes ele vai me dizer assim lamento esse produto está descontinuado a empresa que vende isso não está mais disponível mas eu tenho uma série de equivalentes aqui olha aqui embaixo que eu te mostro todos os outros então é uma loja que acaba atendendo cada cliente desse planeta de uma forma eu diria bastante personalizada porque ele não tem o que eu quero mas ele me dá uma série de outras opções e quando eu olho para essas outras opções elas são opções que de fato funcionam então é mais ou menos como eu tendo um vendedor à minha disposição para ajudar olha aquilo que você quer exatamente eu não tenho mas eu sei deixa eu te mostrar uma série de outras coisas que podem resolver o teu problema em loja física isso acontece se o vendedor for bom em alguns casos ele consegue fazer isso eu lembro tinha uma livraria acho que era o livro técnico que chamava na rua 13 de maio já faz anos que faz décadas que não existe mais mas no livro técnico no tempo que eu estava estudando engenharia eu morava ali a uma quadra de distância eu voltei e meia eu ia lá para folhear livros e tinha um vendedor lá que eu nem sei se era o vendedor se era talvez até um dos donos porque era uma livraria que eu chegava lá ele já tinha os 3 ou 4 livros que ele tinha separado para mim porque ele sabia o que eu estava estudando de certa forma o que eu estava estudando na faculdade isso aqui acabou de chegar vê se isso aqui te interessa ele funcionava de certa forma como a Amazon ou como o Google daquele tempo para mim de fato ele me economizava um tempo enorme porque isso aqui é bacana eu acabava comprando muito livro que o cara me indicava mas de novo numa loja física com quantos clientes o cara consegue fazer isso é só porque eu estava lá toda semana ele sabia que eu ia voltar dali a pouco e que era uma venda quase certa se ele tivesse os livros ajustados para os meus interesses a Amazon tem sempre a dica ajustada para qualquer cliente ou em função das interações que ela já fez com aquele cliente diretamente ou interações que ela fez com outros clientes parecidos com ele que ajudam ela para nós oferecer assim olha clientes que já compraram esse produto que você está vendo aqui também olharam esses outros então eu diria assim para aqueles de vocês que quiserem pensar em interfaces de interação entre um lojista e clientes finais nunca deixem de começar já pelo que a Amazon faz não vai ser fácil a gente conseguir replicar porque faz praticamente 20 anos acho que a Amazon é de 98 faz 20 anos exatamente que essa empresa está avançando nessa direção e durante muito tempo já faz muito tempo que ela é a principal loja de varejo do mundo durante muito tempo investindo praticamente todo o seu lucro de volta em tornar os seus algoritmos a sua forma de trabalhar ainda melhor do que no passado mas esse é um exemplo de como desenvolver e reter clientes por isso que eu digo assim é assustador mas de fato eles vão eles estão no caminho de chegar lá de serem a loja de tudo porque é mais fácil você comprar deles do que comprar de outros talvez seja mais barato comprar deles do que comprar de outros na maior parte dos casos pelo menos é mais conveniente comprar deles do que comprar de outros e eles além de tudo conseguiram e conseguem fazer com que a maior parte dos seus clientes vire também algum agente de venda sem perceber a hora que ele usa o que eu comprei para indicar um produto para um outro cliente ele me incluiu no sistema especialista dele e isso é poderoso não tenha dúvida eles têm um banco de dados vocês vejam pelo menos comigo eles têm esse relacionamento desde 2007 então eles me conhecem eles sabem o que eu compro eles sabem mais ou menos com que frequência eu compro eles se bobear eles sabem até para que congressos eu vou porque ele deve pensar esse cara vem para os Estados Unidos toda vez nessa época deixa eu ver o que está acontecendo ele compra quando ele compra livro é livro de sistema de informação opa o congresso de sistema de informação que acontece nessa época é o AMSIS daqui a pouco ele está dizendo você quer que eu entregue você está indo para o AMSIS esse ano no futuro ele vai dizer você está indo para aquele congresso que você vai todo ano então você quer que eu mande entregar lá para você no hotel do evento esses produtos aqui que você nem pediu para mim ainda mas eu sei que você quer só aperta o botãozinho pensem quanto mais a gente já falou nisso que quando a gente quer a cooperação de um usuário que por amor ou glória ou por outro motivo que não serve dinheiro tem que fazer a coisa ficar fácil a ideia deles é ele tem que deixar fácil que o cliente compre dele aperta aqui eu já tenho o teu cartão de crédito você aperta aqui dá mais um clique ali e está resolvido o que mais virtualizar atividades produtivas isso é uma coisa que tem que cair a ficha para a maior parte das empresas empresas que produzem produtos físicos então eu estou falando aqui mais até de indústria não só de indústria mas a indústria sem dúvida nenhuma seria uma beneficiária disso aqui é você dizer tá eu tradicionalmente o meu produto era todo feito dentro da minha fábrica tem formas de eu mudar essa lógica considerando que agora eu o meu cliente o cliente final mas também o meu fornecedor estamos todos conectados dá para fazer diferente deixa eu dar um exemplo aqui que nem a fábrica uma floricultura se vocês quiserem entregar um buquê de rosas para para alguém em Paris só para dar um destino chique amanhã como é que vocês fazem é eu não sei se as nossas floriculturas estão tão sofisticadas assim tá eu acho que não deve ser tão complicado você achar vai dar um pouquinho de trabalho mas você consegue achar uma floricultura em francês você vai ter que entender o que eles estão escrevendo lá no site deles em francês é com boa vontade e um pouco de romantismo você resolve a questão tá mas de qualquer forma não note que nós já virtualizamos uma parte do processo tá você já está você está um passo na frente do que as empresas normalmente fazem né porque o tradicional seria o que você ia você vai dizer isso de jeito nenhum não funcionaria na prática é por isso que a gente não está acostumado a mandar entregar flores nem em Paris nem em São Paulo aliás quando a gente pede alguma coisa assim é dentro da própria cidade em geral por quê? porque na cabeça das pessoas e na cabeça de quem produz a lógica é assim ele me faz o pedido eu preparo o buquê o ramalhete e eu mando a moto entregar né não daria pra vocês fazerem isso em vez de fazer esse pedido pra essa floricultura na França não daria pra fazer pra uma floricultura aqui em Curitiba? daria né era só ela fazer um convenio ela se conveniar a outras floriculturas no mundo inteiro né de forma que você você faz aqui você pede aqui paga aqui eles como parceiros de negócio lá definem como é que eles vão você é cliente da floricultura daqui então a floricultura daqui ela é dona do contato né então ela cobra uma porcentagem ela paga a floricultura lá na França né e a entrega é feita lá o produto não precisa sair as flores não precisam sair de Curitiba pegar um aviãozinho e parar lá até porque iam chegar lá em condições provavelmente meio precárias né mas a gente trocou o fluxo físico de um produto por um fluxo eletrônico virtual da informação a informação de que essas flores precisam ser entregues é que foi pra lá e o dinheiro foi eletronicamente pra lá também de alguma forma tá então muitos processos produtivos esse é um podem poderão funcionar dentro dessa lógica né eu não preciso mais fazer tudo no lugar e depois transferir pode ser que uma parte do que precisa ser feito seja transferido nós vamos ter que mexer nos processos inclusive de como as coisas são feitas do momento em que elas são feitas pra fazer o melhor uso em virtude das das tecnologias que nós temos né eu lembro que quando eu comecei a fazer minha o meu doutorado eu queria estudar justamente os impactos acho que até falei sobre isso com vocês os impactos da internet na época isso aí foi em 2001 2002 2001 né então os impactos que a gente percebia da internet nos negócios das empresas né e obviamente naquele momento não me parecia razoável que a gente conseguisse vir a fazer nenhum tipo de virtualização do produto né você pega um buquê de flores aqui põe ele embaixo de um equipamento aqui que desmaterializa ele aqui e rematerializa lá do outro lado né aliás isso em termos de ciência pra nós ainda é ficção científica né o Bim Yapscott né lá do como é que é o nome do seriado lá o Bim Yapscott você entrava no teletransportador e ele apertava um botão você saia daqui e aparecia na outra galáxia lá ah enfim Star Trek acho né aquilo ainda está longe de acontecer na realidade embora tenha estudos científicos nessa linha tem gente que já garante que já consegue transferir uma molécula daqui pra lá enfim né especulações a parte né isso nós não conseguimos fazer mas nós conseguimos modificar as coisas de modo que a minha presença lá possa ser percebida mesmo que eu esteja aqui por exemplo né ah isso vai mexer com isso isso é não é só o futuro já é o presente em muitos casos do do comércio eletrônico e da de negócios digitais o que quer que seja e aí a gente tentou mapear já desde lá de 2001 né as diversas atividades que são executadas dentro do que a gente chama aí de cadeia de valor ou cadeia de suprimentos né que podiam de alguma forma ser ou virtualizadas diretamente tem coisas que ele faz você consegue transformar o que era físico em eletrônico né qualquer qualquer relatório virou eletrônico e aí passa a ter o que eu chamo aqui em alguma parte do ô louco tô sem bateria aqui pra cima passa a ter o que a gente chama ali de propriedades mágicas né da internet essa questão de permitir que bits e bytes levem o que antes era físico né o bits e bytes não levam um tijolo né mas bits e bytes levam um livro tá foi